Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. No último sábado, 20, o Atlético Paranaense foi até Bragança Paulista, em São Paulo, para enfrentar o Red Bull Bragantino, mas se deu mal. O Clube Paulista acabou derrotando o Furacão por 2 a 0, com gols marcados pelos atacantes Eduardo Sacha e Thiago Borbas. Sendo assim, a equipe caiu para o sétimo lugar do Campeonato Brasileiro, permanecendo com 12 pontos. Apesar do revés, o rubro-negro de Curitiba vem fazendo uma boa temporada e nos últimos anos vem se tornando um dos principais times do futebol brasileiro. Para um ídolo do Atlético, o atacante Alex Mineiro, que foi campeão brasileiro com o time em 2001, a mentalidade da diretoria foi fundamental para isso, e o presidente Mário Celso Petraglia tem muita importância neste processo. O Atlético investiu bastante na construção do CT e do estádio, principalmente, para depois começar a investir em jogadores e ir em busca de títulos de maior expressão, como a Libertadores. Lá atrás nosso presidente Mário Celso Petraglia já falava que queria disputar o Mundial. Todo mundo achava que ele era um pouco louco e está aí a prova de que tudo foi projetado para que pudesse chegar a esse ponto e tenho certeza absoluta que vai chegar no momento certo, afirmou em entrevista para o 1-2 Esportes. O ex-camisa 9 do Furacão ainda opinou sobre o trabalho que Paulo Turra vem fazendo na equipe e tem o acompanhando. O time está jogando um futebol vistoso, alegre, de garra e determinação, como sempre foi, principalmente dentro dos seus domínios, conseguindo viradas históricas dentro da Arena da Baixada. Aqui no Mineirão é jogo difícil, o Atlético Mineiro tentando mais uma vitória porque está complicada a situação dentro do grupo, mas o Atlético sabe da sua força, fez grandes jogos contra o Atlético aqui, espero que possa fazer mais um e conseguir mais uma grande vitória, complementou. Como dito por Alex Mineiro, agora o clube paranaense está totalmente focado no importante confronto contra o Atlético Mineiro pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira, 23, às 19h, de Brasília, no Mineirão. Os mineiros têm a obrigação de vencer em casa para continuar com chances de classificação. O Atlético PR é líder do Grupo G, com 7 pontos, e uma vitória garante a classificação. E aí, nação rubro-negra, não perca a chance de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. Vamos mostrar para todo mundo que somos uma torcida apaixonada e que não vamos deixar de apoiar o nosso time nunca. Deixe as suas sugestões nos comentários e vamos juntos rumo à vitória. Aqui é Furacão até o fim.